Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Te mando, te mando, te mando Te avisar que os amigos da firma Vá te empurrar, 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 empurrar Agora é seu momento de dar pra rapaziada Agora é seu momento de dar pra rapaziada Tenta na vara, tenta na vara, tenta na vara É a tropa do céu, tropa, tropa do céu, tropa, tropa do céu Te mando, te mando, te avisar que os amigos da firma Vai te empurrar, 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 empurrar Vai dar no baile do cerrão, do cerrão, do cerrão, do cerrão, do cerrão Agora é seu momento de dar pra rapaziada Agora é seu momento de dar pra rapaziada Vai, vai Tenta na vara, tenta na vara